Os videojogos são uma presença incontornável no dia-a-dia dos jovens e, como tal, têm uma influência significativa quando se trata de construir conceitos do outro, padrões de comportamento ou gerir conflitos. A realidade simulada nos videojogos permite ao jogador agir sem sofrer consequências físicas, ou seja, os videojogos oferecem aos usuários uma liberdade que pode levar a comportamentos não éticos, como ataques verbais por meio de discurso de ódio. A propagação do discurso de ódio nos videojogos e nas plataformas e comunidades online tem sido uma preocupação recorrente da União Europeia, sendo um tópico abordado no discurso público, tanto a nível político como institucional. A maioria dos jovens pode ser vítima de exposição diária ao discurso de ódio online simplesmente por jogar um videojogo ou participar num chat. É neste contexto que surge o projeto Player Role. Este projeto, Player Role, Gamification Against Hate Speech, é financiado pela União Europeia pelo programa Rights, Equality, Citizenship. O projeto resulta de um consórcio entre sete instituições europeias. É, portanto, um projeto multilingue com o objetivo de reagir contra esse discurso de ódio nos videojogos. O SEAC, que é um centro de investigação em artes e comunicação, está perfeitamente apto para participar desse projeto, porque tem a ver também com a questão que para nós é fundamental, que é a questão da comunicação de percípulo. Portanto, a comunicação e a forma como os jovens, sobretudo, lidam com essa questão da comunicação é muito importante e é um ponto que faz parte das nossas linhas gerais de investigação. O projeto é constituído por quatro etapas. Primeiro, análise do estado da arte no campo dos videojogos, focando o discurso de ódio e as práticas culturais cotidianas dos jovens. Segundo, realização de questionários por inquérito, análise de dados recolhidos e sessões de grupo realizadas nos vários países. Terceiro, a realização de um hackathon reunindo a comunidade europeia de criadores de videojogos e investigadores para partilhar ideias, conhecimentos e competências. Para além de um espaço para discussão, o objetivo do hackathon passa pelo desenvolvimento de novas ferramentas e contranarrativas concretizantes na produção de quatro jogos que serão incluídos na plataforma online. Quarto, criação de 15 itinerários pedagógicos com o intuito de promover a literacia mediática e pensamento crítico nos jovens face aos videojogos. E a literacia, como nós sabemos, não é apenas um saber ler. É ler para além do texto. É ter a capacidade de interpretar os sinais, de interpretar tudo aquilo que está contido num texto, que às vezes é muito mais do que apenas uma linguagem verbal, mas tem a ver também com gestos, tem a ver com todo um conjunto bastante vasto de uma iconografia contemporânea que é preciso saber decifrar. E o caso do discurso do ódio encaixa-se perfeitamente aí. O público-alvo do projeto é os jovens, com idades compreendidas entre os 11 e 19 anos, que são o foco principal, a comunidade europeia de educadores e professores, a indústria de videojogos e as comunidades locais. A plataforma online do Play Your Role alberga, em acesso aberto e traduzido nas várias línguas europeias, os resultados da investigação, os itinerários pedagógicos e os quatro jogos criados. Paralelamente, têm sido criadas, nos vários países envolvidos, sessões com formadores, educadores, escolas, comunidades educativas e jovens, com o intuito de disseminar os resultados e dar a conhecer as ferramentas desenvolvidas. Neste momento, nós já temos feito alguns workshops, sobretudo no Algarve, com vários grupos de professores, em escolas de Olhão, de Faro e de Portimão, e depois o objetivo será que esses formadores e educadores consigam nas suas turmas, sobretudo, por exemplo, no âmbito da disciplina de cidadania, trabalhar estes conteúdos, estes itinerários pedagógicos que estão a ser criados e também poderem utilizar os quatro jogos sérios que estão a ser criados no âmbito do projeto para trabalhar este tema e chegarem a algumas conclusões e reações por parte dos jovens. O projeto Player Role tem como finalidade promover o pensamento crítico e aumentar a consciencialização sobre o discurso de ódio, ao explorar o potencial positivo dos videojogos para proporcionar contextos de discussão seguros, reforçando e recompensando comportamentos positivos e abordando temas sérios de forma lúdica, numa linguagem que fala diretamente aos jovens. Integral! Dois! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri